Mano, o Stix tier 4 é muito broken, velho. Muito broken. Ele dá 100% de redução de todo o dano de ataque, tá ligado? E tanto o Stix quanto a Lulu aumentaram o crítico. E ainda, tipo, ainda tem redução de cooldown dos dois pets tier 4, né? O... E do ouro e o Stix, mano. Tá muito bom, velho. Eu acho que nem o mais otimista lembra... Tipo, pensava que ia passar esses dois pets, né? O Stix e a Lulu, velho. Foi muita sorte. Esses dois pets estão tier 4 e isso, mano, passaram. O Lalu tá nessa praça, mano. Mano, o Ted, ele é atividade, hein? Foi você ou foi o Moiski? Foi o Moiski? Fez a boa. Bora pro PV, rapaziada. Paldito, top 2 de manheta. Já foi. Mano, o Ted, vamos ver se tá gritando? Crita ainda, ó. Uhul, gritou, hein? Oba. Depou. Backhand já te perdeu a marca já, mano. Tá muito bingo. Tito morreu no Splash. Mano, é o cara mais surtudo do game? Mano, ele é brabo, né? O cara é bom. Já deixei pra ele já porque... Tô ligado que eu sou mão de pântano, né? Pero o Mano tem que saber dos seus limites, né? A gente fez a boa de destacar os pets. Mas quando você taca assim, é mais chance de passar, né, mano? Ele já chega jogando bosta na cara da gente, já. Olha os amarelinhos ali, ó. Como bate, ó. Toma, amarelinho. Mostra o Stix e a Lulu aí. Tá aqui, ó. 3 pets tier 4. Brabo, né? Foi por causa do pet? Sim, mano. Tanto o Stix quanto a Lulu aumentou bastante o crítico. E o da hora da Lulu também é que ela dá aqui, ó. Redução do dano de esmagamento. 51%. 205 de precisão, 205 de crítico e 51% de redução do dano de esmagamento. Aí, a conta aqui tem... Ó, o crítico, tá vendo? Toma, crítico, crítico, crítico. Pô, real. A conta aqui tem a esfera do Infernos. Que dá... Por enquanto, dá 48% de redução também. Então, só aqui nesses dois, na Lulu. E nesse Infernos aqui, do jeito que ele tá, já tá dando 100% de redução de dano de esmagamento. Ele já tá em ficar, já. Tá sem entender por que ele tá sendo crítico. É, meu amigo. Bota mais crítico aí, mano. Vai ter que subir o colar pra Forja 7. Você tá doida? Ai, papai. Os melhores pets, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.